Olá amigos e amigas surfistas da internet, das coisas, surfistas de elétrons, meu nome é Vinícius Sanger e nesta videoaula eu vou estar apresentando para vocês a IoT Surfboard. Alguns arquivos dessa aula que você pode fazer o download, caso você tenha o login no portal de clientes da Surfboard, que compraram a Surfboard, o PDF relacionado a esses slides estão disponíveis e temos também lá o manual completo da IoT Surfboard que tem basicamente o mesmo conteúdo desta videoaula, só que de uma forma descritiva. Bem, a IoT Surfboard reúne mais de 20 elementos em uma só placa para você construir projetos para a internet das coisas, eletrônica, automação, robótica, suas invenções, protótipos para as empresas e até mesmo produtos finais podem ser desenvolvidos com a IoT Surfboard. A URL onde nós temos as informações é globalcode.com.br barra surfboard. Muito bem, a nossa ideia foi criar um dispositivo que facilita a vida de quem quer começar a desenvolver projetos com a internet das coisas, sensores ligados na internet, controlar uma tomada via internet, mas não quer exatamente comprar os componentes todos soltos, fazer a conexão fio a fio. Muitas vezes você precisa acabar comprando um ferro de solda para soldar um pino de um conector, você precisa entender um pouco de protoboard, um pouco de eletrônica, um pouco de programação em si. Para cada sensor você vai ter uma biblioteca, muitas vezes você tenta ligar dois sensores em um Arduino ao mesmo tempo e eles não conseguem se comunicar. Então, enfim, tem muitas formas de você fazer o que nós fazemos com a Surfboard, mas a nossa ideia foi criar um dispositivo mais alto nível que facilite a vida de quem não quer gastar muito tempo com a parte de eletrônica. Aqui nós temos nessa imagem um sensor de temperatura e umidade semelhante ao que nós usamos na Surfboard com a ligação de três fios. Depois, para cada novo sensor que você for ligando, você vai precisar ir adicionando novos fios e a conexão pode ir ficando cada vez mais complexa, como nós temos aqui uma protoboard que tem uns sete, oito componentes. Então, imagina uma protoboard com 20 componentes. Nós fizemos muitos testes antes em protoboard, antes de começar o desenvolvimento da placa. Para quem não conhece protoboard, essa plaquinha branca, onde você pode fazer conexões temporárias com o propósito de teste ou com o propósito de fazer um protótipo, mas, obviamente, que ela vai ter várias fragilidades, né? Quando você transporta um fio, se solta facilmente. Se você põe num ambiente mais hostil, com umidade, maresia, é comum que ela perca o contato. Enfim, é realmente uma ferramenta para estudo. Então, a Surfboard, ela foi projetada para iniciantes em tecnologia do tipo você usa o seu computador para acessar o Facebook. Você consegue fazer algo com a Surfboard? Sim. E também até o nível do cara que é super expert, que quer fazer um projeto comercial com fins lucrativos e coisas mais profissionais. Então, nós temos essa dupla projeção para ambos os mercados. Então, é um dispositivo legal para quem está aprendendo em diferentes níveis de aprendizado. desde quem não é programador, até quem já programa, mas não conhece eletrônica. E também o super expert, que o pessoal chama aí de Jedi, né? Então, nós temos o conceito do Energizou Brincou. Você liga a sua Surfboard, ela já está pré-programada, apertando os botões dela. Você já vai conseguir fazer algumas operações com ela. E depois, se você instala um software e um driver USB da sua Surfboard no seu computador, você já começa a comandar a sua Surfboard e até mesmo conectar a sua Surfboard com a internet, comandar ela pelo telefone celular e tal. E depois você aprende um pouco de programação e consegue fazer suas próprias implementações, suas automações, controlar um ar-condicionado via Twitter, enfim. Aí são várias possibilidades de integração entre redes sociais e as coisas que estão ao redor na sua vida. E as coisas da sua casa, tomadas da sua casa. Então, o nível iniciante é o nível de quem está começando agora e quer simplesmente aprender mais sobre tecnologia, coisas legais, coisas de você, justamente essa ideia de poder controlar um motor, poder controlar um robô, poder pensar fora da caixa e além do telefone celular, né? Então, nós projetamos ela de uma maneira que sirva para iniciantes, para entusiastas de tecnologia que gostam de instalar, fuçar e tal. E aí já conseguem começar a usar a sua Surfboard para fazer programação sem código, programação visual e fazer umas brincadeiras mais avançadas. Para quem está querendo aprender a programar, a Surfboard é um dispositivo que motiva muito, porque você faz programas e de repente uma lâmpada acende, você liga um ventilador, uma luz pisca, o LED dela, ela apita, o computador fala, enfim. A gente tem toda uma plataforma de programação ao redor da Surfboard que torna a tarefa, a atividade de aprender a programar uma atividade ainda mais gostosa. E para quem já é programador, se você já programa Java, Python, C, C Sharp, JavaScript ou qualquer outra linguagem e você quer aprender eletrônica e fazer projetos rapidamente em dois dias, já está com uma coisa conectada na internet, a IoT Surfboard é perfeita também. E para os Jedi da eletrônica, ela vai permitir através dos seus conectores que você customize ela com novos sensores, controle novas coisas, coloque um display, integre ela com dispositivos mais avançados como Raspberry Pi, Intel Edson. E aí use, por exemplo, o ZigBee para fazer comunicação sem fio, de baixo consumo de energia, que é o meio mais profissional de você ter instalações em ambientes mais hostis com comunicação sem fio. Então o ZigBee é muito famoso nisso e ela tem o suporte. E ela é toda open source, ou seja, tudo que está de código escrito dela, você pode substituir. Então se você quiser trocar a programação que veio de fábrica dela, fica a seu critério, basta ter o conhecimento para isso. Muito bem, então vamos falar de algumas características técnicas da IoT Surfboard. Ela é baseada no Arduino. Arduino é uma plataforma de prototipagem eletrônica aberta, que não tem fins lucrativos. Então o mundo inteiro pôde fabricar Arduinos de diferentes tipos. E nós trabalhamos com o padrão Arduino Nano. O Arduino é essa pequena placa, que é uma plaquinha com um computadorzinho mínimo, com pouca memória, só que tem o equivalente no processamento do computador que levou o homem à lua. Então ele equivale a um computador que levou o homem à lua. Obviamente tinha mais do que um desses na Apollo, mas a capacidade para a gente ter uma noção. E hoje a gente usa para construir robôzinho, fazer luzinhas piscar, controlar tomadas da nossa casa. E ele é, inclusive, é soquetado. Então a gente pode substituir facilmente, caso tenha algum problema no Arduino, você não perde a sua surfboard. Ela também é baseada no conector, ela tem um conector ZigBee. Isso permite que você se comunique sem fio, wireless, de diferentes formas. Através do próprio ZigBee, do protocolo específico ZigBee, que é o profissional, Wi-Fi, Bluetooth. Enfim, isso dá uma flexibilidade muito grande da gente combinar diferentes computadores com diferentes tipos de comunicação sem fio. Ela tem vários sensores e controladores, como por exemplo o controlador de tomada, trabalhando de forma harmoniosa. O que isso significa que você vai conseguir usar todos ao mesmo tempo. Então na eletrônica nós às vezes temos alguns desafios de não conseguir ligar tudo junto dentro de um mesmo dispositivo. Então nós já passamos por vários desafios, várias pesquisas para chegar na conclusão dessa conexão toda da IoT Surfboard. Todos os conectores dela têm pinos externos, onde você pode customizar ela com facilidade para um nível mais avançado, uma aplicação mais específica. Através dos niveladores de tensão dela, nivelador lógico, você conecta ela com Raspberry Pi, com Intel Edson, enfim. Qualquer placa do mercado pode se integrar com a IoT Surfboard. E ela é o resumo de sete anos de pesquisa e desenvolvimento da Global Code nessa área de eletrônica, Arduino, open source, hardware, automação, robótica. Então a gente já fez muita coisa bacana com isso e trouxemos aqui o dispositivo que resume toda a experiência da nossa equipe. A prova do futuro, o que significa isso? Isso significa que ela é uma placa neutra, ela simplesmente agrega componentes, ela não concorre com nenhuma outra placa do mercado, é única, exclusiva. Inclusive é muito difícil ver mesmo fora do Brasil uma placa assim. Amanhã não é mais o Arduino, fatalmente a gente vai poder fabricar novos controladores, computadores que podem ser ligados aqui na sua IoT Surfboard. De forma que vem o computador novo, a gente troca o computador, o Arduino, por um outro. A mesma coisa acontece com o módulo de comunicação sem fio. Qualquer nova tecnologia que vier, nós podemos fabricar adaptadores para ligar neste conector. Então isso nós chamamos que o nosso dispositivo é a prova do futuro, foi até o depoimento de um de nossos clientes. E ela não é só uma placa, não é só, você não compra, quando você adquire a Surfboard, você não compra só o hardware. Tem toda a parte da programação que já vem nela, ou seja, ela já vem pré-programada. Esses programas que já vêm instalados são chamados de firmware. Ela se comunica com diferentes protocolos, desde comunicação serial, que é uma comunicação utilizada no Bluetooth, no ZigBee. Ela também trabalha com o software instalado no seu PC. Ela é capaz de trabalhar com os protocolos MQTT, que é um protocolo mais famoso do mundo para a internet das coisas. E o protocolo REST, que é muito conhecido entre os programadores web. Então se você sabe acessar um programa através de uma URL, você através de uma URL consegue acessar um sensor da sua IoT Surfboard. Esse é o IoT Surfing Service, é o programa que você instala no seu computador, já vem com a Surfboard, você faz o download, instala no seu computador, e ele vai pegar a sua Surfboard e conectar ela com a internet. Aí você, através do seu celular, consegue manipular a sua Surfboard, por exemplo. E nós temos a biblioteca já pronta para programação em Java, e estamos trabalhando nas bibliotecas para Python, C Sharp e JavaScript. Suporte para comunicação sem fio pode ser o XBee, Bluetooth e até mesmo modems 2G e 3G para comunicação GSM, ou comunicação de dados do seu telefone celular. Você pode utilizar, colocar um modem e conectar a sua Surfboard na internet de uma maneira stand-alone, que ela não vai depender de nenhum outro computador e nenhum roteador de internet para poder acessar a internet, mandar os dados ou ser controlado a via internet, ou seja, super flexível. E nós temos integração também, já fizemos integração com Minecraft, o joguinho, veja só. Nós temos aí, estamos com uma integração onde você consegue controlar a sua Surfboard de dentro do jogo, e os sensores da Surfboard podem fazer alterações no jogo. Então a gente faz um hacking, um mod, no Minecraft para fazer essa integração. Também temos a integração com o RealSense, foi até fruto de uma reportagem da Globo com a Surfboard. O RealSense é uma câmera da Intel de reconhecimento de gestos, e através de expressões faciais como sorriso ou cara ranzinza, você pode controlar uma tomada através da IoT Surfboard. Também temos integração com a nuvem da IBM, IBM Blue Mix, e a integração com o telefone celular Android. Existe uma máquina virtual Linux também, para que você possa entrar no modo de desenvolvimento mais rápido, e nós também disponibilizamos videoaulas como esta daqui, e marcamos webinars, que são pequenas conferências na internet, onde nós reunimos todo o pessoal que adquiriu a Surfboard, para aprender um pouquinho a mais, ao vivo, fazer perguntas para a gente e tal. Enfim, a Surfboard é o dispositivo, mas tem toda essa plataforma que a Global Code dá o suporte para vocês. E além disso, tem o portal do aluno, onde você tem o suporte no fórum, nós respondemos diariamente, você pode abrir problemas, caso você necessite de assistência técnica, e acessar documentações mais detalhadas de acesso exclusivo aos clientes da IoT Surfboard. Vamos agora conhecer um pouquinho mais da IoT Surfboard, e a gente vai dividir ela, como tem muita coisa, não cabe em um slide só, a gente vai dividir ela em quatro partes. A primeira parte, onde tem o Arduino, a parte de alimentação, vamos dizer que é a parte principal dela. A parte número dois, são os principais controladores, relés, transistores, relés, transistores, e alguns conectores, e o infravermelho está nessa parte dois. E depois, nós temos a parte número três, onde tem o sensor temperatura, umidade, o potenciômetro, o conector do ZigBee, e a parte número quatro, que é a parte mais técnica, para um uso mais avançado da sua IoT Surfboard, que são os conectores para sensores opcionais, e os conectores de integração com outras plataformas. Então, vamos começar pela parte número um. Bem, aqui nós temos na imagem um zoom bem grande, para que facilite aí vocês enxergarem os componentes. Primeiro é o Arduino Nano, que é esse chip azul aqui, bem fácil de ser identificado. Depois nós temos o botão de reset do Arduino, e o botão de reset da Surfboard, ambos vão ter o mesmo funcionamento. Os pinos analógicos, o botão de reset vai reinicializar, sem que você tenha que desligar e ligar da tomada ou do cabo USB. Os pinos analógicos e digitais, são pinos que você pode conectar outras coisas aqui, caso você não queira usar um componente que está on-board da sua Surfboard, você pode sobrepor e conectar o que você bem entender aqui. Nós temos também aqui o conector para alimentar a fonte externa, então alimentar com a fonte 9 volts, que já vem com a sua Surfboard. E aqui nós vemos o regulador de tensão. É comum que, eventualmente, esse regulador tenha algum tipo de aquecimento. Não muito, mas ele pode, dependendo do uso que está dando, ele pode estar com aquecimento aí, de chegar a incomodar o seu dedo. É normal. Então, não está com defeito, não é nenhum tipo de defeito. Aqui nós temos o sensor de luminosidade. Ele detecta quanta luminosidade tem naquele determinado ambiente. E nós vemos aqui um conector para um sensor de luminosidade externo. Então, de repente, você está construindo um robô, você pode fazer um fio, nós chamamos de rabicho, uma extensão, para você colocar em um lugar mais adequado, que não seja aqui na placa. Então, essa é a ideia. Para quase todos os sensores, nós temos o conector externo, para que você tire o sensor da placa e coloque isso fora da placa. É muito legal. Vamos, então, a... Falta um último elemento, que é o conector SPI. Existem alguns componentes que nós compramos no mercado que trabalham nesse protocolo de comunicação. Também é um uso mais avançado. O conector SPI para o Arduino está bem aqui nessa parte. Vamos para a parte número 2, onde nós temos 4 transistores. Aqui estão os transistores e os bornes. Bornes são esses conectores azuis. Os transistores, eles servem para controlar coisas que demandam de mais corrente, de mais energia. Então, por exemplo, um motor. Para eu comandar um motor, não adianta eu só ligar ele em um pino qualquer da minha placa. Eu preciso ter um pino que tenha uma capacidade de fornecer energia para um motor que demanda de uma energia muito mais do que um LED que fica piscando ali. E o transistor, ele é um componente da eletrônica capaz de gerar um ganho de corrente elétrica, aumentando, assim, a potência de uma determinada porta, permitindo, então, o controle de motor. Motorzinho desses que nós controlamos de autorama, motor de passo, enfim, até serve o motor, não ligamos aqui, mas tem conector também para serve. Com isso, a surfboard consegue controlar até quatro motores convencionais ou um motor de passo. Então, isso dá para fazer a surfboard em uma plataforma de robótica muito bacana. Nós temos o relé com o seu borne aqui para ligação. Aqui nós podemos controlar carga. O relé é um interruptor digital e a gente pode ligar e desligar uma lâmpada, ligar e desligar qualquer coisa que tenha um botão de liga e desliga. Nós podemos controlar esse botão de liga e desliga ou uma tomada através do relé, respeitando os limites de carga do relé. Então, aqui está o conector onde nós ligamos os fios de alta tensão. Quando vai ligar, controlar cargas de corrente alternada, tomadas da nossa casa. Cuidado triplicado, que é o momento que você pode explodir a sua surfboard se você fizer uma ligação errada e até mesmo se machucar seriamente. Bem, nós temos então aqui esses componentes. Aqui nós vemos também alguns componentes de infraestrutura, que são isoladores óticos que tornam a placa mais segura em termos de sofrer com ruídos e tal. Aqui nós vemos o emissor e receptor infravermelho. Nós temos também aqui o conector do sensor de álcool, que é um conector que é muito bacana de usar, um sensor muito divertido. Aqui nós vemos o LED RGB. O LED é o que pode fazer luzes em diferentes cores. E depois nós temos aqui os pinos I2C. Existem vários componentes, como por exemplo o display, que trabalham nesse padrão de comunicação I2C. Então, você pode ligar na sua surfboard até quatro coisas I2C ao mesmo tempo. São conectores de extensão da sua surfboard. Agora, a parte número 3, onde nós temos o potenciômetro. O potenciômetro é uma chave que a gente regula o volume de alguma coisa. Nós temos o sensor de temperatura e umidade, que é esse azul aqui, que é o DHT11. Nós temos o conector para sensor de gás. Então, quem quiser soldar direto um conector de gás propano, existem mais de dez tipos de gases desse tipo de sensor que vocês podem soldar, comprar e soldar aqui. Então, é uma forma também de estender a sua surfboard. O que eu mais gosto de brincar é o sensor de álcool, que você pode construir o bafômetro. Com certeza, para as crianças e mais jovens, o gás propano pode ser mais interessante, porque ele poderia até detectar um pum, né? Enfim, um pum na internet, já pensou? Ah, meu Deus. Bom, aqui nós temos um trimpote. Esse componentezinho azul é chamado de trimpote. Ele tem aqui essa chave, esse parafusinho, que nós podemos ajustar a sensibilidade do sensor de gás que é colocado aqui. Tem aqui, vocês estão vendo o relógio de tempo real e sua bateria, ou seja, a IoT Surfboard tem um relógio com bateria externa que permite que ela não perca a hora, né? E você pode agendar atividades. Ah, a tal hora liga o relê. Então, ela vai poder ter esse tipo de controle de agendamento. Aqui nós vemos um outro botão, tem o mesmo formato do botão de reset. Esse é um botão de uso geral, que nós chamamos de botão de ação. O padrão de fábrica da sua surfboard, se apertar o botão, você vai ouvir bips e a gente já vai descobrir daqui a pouco por que nós escutamos esses bips. Bom, e ainda na parte número 3, nós temos o conector ZigBee, que é este conector aqui, onde está demarcado como XB Pro. Nós temos a chave seletora, onde nós podemos direcionar a comunicação do módulo que está plugado aqui ou para o Arduino ou para o dispositivo integrado, como é o Raspberry Pi. Nós temos aqui um conector serial externo, que permite você ligar modems, GPS, RFID, NFC. Então, tem várias tecnologias que trabalham com o padrão de comunicação serial. E aqui nós temos um conector para sensor de presença externo. Esse conector é um conector que não está ligado direto no Arduino, ele vai direto para o outro computador integrado. Dá para ligar um sensor de presença no Arduino? Dá. Vai requerer que você faça essa conexão manualmente. E agora, a parte mais técnica, a parte número 4 da Surfboard, onde nós vemos aqui um GPIO de integração genérica. Então, quando nós estamos integrando a Surfboard com Intel Edson, Intel Galileu, Raspberry Pi, Udo Board, PC do Wino, ou qualquer outro tipo de dispositivo que venha a aparecer no mercado, nós podemos nos conectar através destes pinos, ou então, através destes pinos aqui de cima. Esses aqui, no caso, além de poder falar com outros dispositivos, eles são compatíveis com o formato do Raspberry Pi, mas não estão presos ao Raspberry Pi. Nós vemos aqui também um conector SPI para esse dispositivo que estiver ligado aqui, como se for um Raspberry Pi, será o SPI do Raspberry Pi. E aqui nós vemos o conector para sonar, que é um sensor de distância ultrassônico. É muito fácil de ligar ele aqui, sair utilizando, medindo a distância. Então, com isso, você pode saber se alguém passou por debaixo de uma porta. E aqui nós temos o conector externo para servomotor, que é um motorzinho muito útil também. E a gente vê aqui os dois conversores de nível lógico. Então, são componentes mais técnicos para um uso mais avançado da IoT Surfboard. Para ligar a IoT Surfboard e começar a usar é muito simples. Basta energizar ela e nós podemos alimentar a energia de duas formas, através da USB ou através da fonte. Ou você pode ligar ambas, ambos os cabos, que não tem problema nenhum. Então, aqui nós temos na imagem ela sendo alimentada e conectada através da USB. Você pode ligar isso em um computador ou mesmo em um carregador de baterias de celular externo. E aqui ela já está ligada na fonte e aí você usa uma tomada convencional. A sua Surfboard já vem pré-programada com cinco funcionalidades. Quando você liga ela, você vai notar que o LED vai piscar em uma sequência de cores e isso indica que ela inicializou e ela está no modo de espera de comandos. Então, ela está esperando que o seu computador ou via Wi-Fi, se tivesse um modo Wi-Fi ou via Bluetooth, se tivesse um módulo Bluetooth, ela recebesse um comando. Então, ela está no modo de controle remoto. Você pode comandar ela remotamente. Apertou o botão de ação, ela vai mudar para o modo 1. Você vai ouvir um beep indicando que ela está no modo 1. No modo 1, ela vai variar a intensidade de brilho do LED RGB. No modo 2, ela liga o speaker e o releito. Ela vai apitar conforme a luminosidade. No modo 3, conforme a temperatura. No modo 4, conforme a umidade. E no modo 5, a cor do LED vai mudar conforme o que ela detectar no sensor de gás, no sensor de álcool. Então, já dá para você brincar de bafômetro sem nem programar a sua IoT Surfboard. Muito bem. Basta pressionar o Action Button e você vai alternar entre todos esses modos. Quando chegar no último modo, que é o modo 5, ela vai emitir 5 apitos. Quando você apertar de novo, ela vai piscar o LED indicando que está no modo 0. O botão de ação, o Action Button, é esse botão aqui onde nós destacamos na imagem. Bom, chegou a hora de fazer uma live demo. Então, agora a gente vai mostrar aqui a nossa IoT Surfboard funcionando. Muito bem, pessoal. Vamos ver aqui como que faz a ligação. Eu vou utilizar a fonte 9 volts que veio com a Surfboard. Assim que eu ligar, a gente vai ver o LED piscando em diferentes cores indicando que ela está inicializada com sucesso. Então, ligamos. O LED piscou. Nesse momento, a IoT Surfboard está no modo de espera, esperando um comando vir de um computador ou vir por um módulo Wi-Fi ou Bluetooth. Agora eu vou mudar para o modo número 1 apertando o Action Button. A placa deu um apito e agora a gente vê o LED RGB oscilando em diferentes cores. Agora eu vou para o modo número 2 que conforme a luminosidade do ambiente ela vai apitar ou não. Eu vou regular a luminosidade que eu quero aqui neste sensor. Então, agora quando ela começou a apitar, se eu pôr a mão aqui no sensor eu consigo ver que mudou a luminosidade e ela para de apitar. Colocou escuro ela para de apitar. Claro, ela apita e liga o relé. Então, a gente pode configurar essa sensibilidade aqui no potenciômetro. O modo número 3 estamos no modo número 3 e ele também vai fazer essa brincadeira de oscilar o apito conforme o sensor de temperatura. No modo número 4 é com o sensor de umidade que está aqui também e no modo número 5 ela vai oscilar conforme o sensor de álcool e vai mudar a cor do LED RGB. E se eu apertar de novo ela não deu nenhum apito apagou o LED indicando que ela voltou para o modo de espera de comandos a partir de um PC ou de uma conexão sem fio. Muito bem. esse é o primeiro uso da nossa surfboard caso a sua surfboard não apresente este comportamento pode ser que ela tenha sido uma das primeiras ou ela pode estar com o código do Arduino desatualizado o firmware desatualizado aí assiste o capítulo de atualização de firmas faz atualização que ela tem que se comportar dessa maneira. É isso aí. Vamos voltar aqui para o resumo da nossa aula de introdução à IoT Surfboard. Muito bem, gente. Então, o resumo da aula é que a IoT Surfboard ela é como um canivete suíço da eletrônica da internet das coisas para robótica para automação é um camaleão em termos de aplicação ela já vem com programas que você só energiza e já pode brincar com ela e você pode ligar a sua surfboard ou no cabo USB ou na fonte 9V. Bem, espero que tenham gostado da introdução ao dispositivo IoT Surfboard tem muito mais videoaula no caminho. Valeu, galera! Tchau, tchau!